e meu povo eu tô aqui na outra parte do lago aqui já é abaixo da higienópolis aliás aqui a minha direita já fica a prefeitura isso aqui também é lago e igapó aqui lá onde eu tinha intenção de botar as armadilhinhas não senti firmeza não aquela achei uma tilápia morta lá a água não deve ser muito boa apesar que é a mesma água mas lá de repente a a concentração de dejetos na água acabou matando os bichinhos só achei uma tilápia morta mas também não sei qual é a causa da morte quando é por problema de poluição se encontra muitos mortos concentrados ali ó aquela margem de lá só os magnatas meu povo aquelas garagens ao nível da água pra sair com lancha com com botes enfim jet ski aqui nessa nessa área costuma aconteceu uns eventos shows ei meu povo isso aqui é muito lindo aqui arquibancada e um palco enorme ali tem um amiguinho fazendo uma pescaria vou lá depois me informar com ele se tá se tá dando pé mesmo olha esse lago meu povo lá naquela travesse lá no fundo é a higienópolis lá no alto gleba palhando onde eu estive agora há pouco olha aqui olha que olha que bancada que coisa linda meu povo isso aqui é muito bonito é o londrinense não não dá muita bola não não sei acho que acho que tem muita gente muito ocupada claro que eu tô falando por mim eu tô desocupado graças a Deus como eu amo muito isso aqui eu tô sempre sempre vindo lá adiante faz uma reentrança a água entra lá não sei pra onde vai lá pro fundo e eu acredito que tudo faz parte do do lago igapó meu povo eu só quero registrar esse momento aqui pra vocês e agradecer agradecer a todos vocês que se inscreve no meu canal ali vai passando um ei maravilha isso aqui é palco de tudo isso hoje tem poucos final de semana normalmente no sábado domingo rapaz fica lotado de lanchas de jet ski pessoal fazendo umas acrobacias aqui é o local é o local do povo se mostrar e quando tem show então olha é bem iluminado isso aqui a noite num momento de de um evento é muito bonito meu povo foi só pra mostrar isso aqui essa beleza dessa outra parte do lago igapó eu quero eu quero ainda sempre agradecendo a todos vocês todos vocês que vêem meus vídeos que se inscreve no meu canal ô meu povo muito obrigado Deus abençoe cada um de vocês Deus abençoe você mesmo aí agora que tá vendo esse videozinho ô Senhor derrama meu Pai vossas bênçãos sobre essa pessoa que tá vendo esse videozinho sobre mim também meu Pai sobre mim e minha família ô meu Deus muito obrigado meu Pai por esse momento por essa por poder ver presenciar e viver essa maravilha lá adiante meu Pai fica um conjunto de bicas antigamente se podia lavar carro lá depois proibiram ali aqui deve ser o último dos lagos igapó e ali desce todo o excedente daqui dessa dessa água toda que entra lá pelo Ribeirão Cambezinho lá no início e faz esse trajeto aqui passa por ali e vai ainda até encontrar o Ribeirão Três Bocas meu povo acho que é aqui que eu vou botar minhas armadilhinhas já senti que já tô vendo ali mais um casal de pescador ali entendeu? eu acho que eu vou fazer minha minha aventurazinha por aqui meu povo muito obrigado mesmo a cada um de vocês fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo um grande abraço